Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou cumprir um desafio que vocês me mandaram nos comentários, que foi a ideia da Nini Chan. Acho que é assim que fala, gente. Se eu estiver falando errado, me desculpem. O desafio é eu ir até a casa de alguém e falar que eu preciso ir no banheiro. E lá eu vou roubar o cofre da pessoa. Gente, vocês só me arrumam um desafio. Que misericórdia, que dificuldade. Mas bom, como eu aceito todos, não vai ser diferente desse, né? Eu já fiz essa personagenzinha aqui. Ela tá com uma cara meio de atentada, né? Tipo assim, criança atentada, sabe? E vamos ver o que vai dar, gente. Lembrando, eu tenho que pegar a bomba, né? Esqueci de pegar a bomba, galera. Meu Deus do céu. Vocês falaram pra eu usar o saco agora aqui de a sacola lá, né? Pra entrar na casa. Mas eu vou pedir, né, gente? Que agora a gente vai pedir. É diferente. Mas, gente, não esqueçam de sempre deixar aí nos comentários ideias de novos desafios. E falarem pra mim quais os vídeos que vocês mais gostam aqui no canal, né? E não se esqueçam também de se inscrever, de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. Eu vi a galera falando que compartilhou com os animais. Eu caí, gente. O que foi isso, Cleusa? Ah, outra coisa que vocês estavam com dúvidas e eu recebi muitos comentários. É como que eu corro assim. Gente, eu uso o computador. Então eu aperto shift. E aí eu saio correndo. É basicamente isso. Bom, aqui tem uma pessoa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi. Vamos lá, vamos lá. Oi. Ela não falou nada. Posso usar o banheiro? Ai, gente, que cínica. Posso usar o banheiro? Tá falando nada comigo, gente. Oi? Será que ela é espanhola? Por que que eles falam oi assim? Posso ir ao banheiro? Eu não sei por que ela mandou oi em ponto de interrogação. Juro que eu não entendi, gente. Nossa, gente. Hoje eu tô gravando um vídeo de pijama. De moletom. Por quê? Meu Deus, que frio, viu? Muita gente falou aí que também na cidade tá muito frio. E aqui também tá... Sim. Obrigada. Ela deixou. Ela deixou. Ai, gente, que maldade. Lá vai eu. Eu vou... Eu vou... Vamos indo. Vamos indo. Ela vai levar a gente no banheiro. Onde que é o banheiro? Ai, gente. Vamos lá, né? A menina vai seguir. Eu falo, você pode me levar? Não sei. Tô na dúvida. Bom, eu vou indo, né? A gente tem que ir pro banheiro mesmo. Senão ela vai desconfiar. Onde que é? Aqui? Não. Onde que é? Tô perdida. Me ajuda, fia. É aqui? Ah, é aqui o banheiro, gente. Mas e o cofre? E o cofre, galera? E o cofre, gente? E o cofre, galera? Ai, gente. Ela vai ficar me vigiando? Eu fazendo minhas necessidades? Licença, por favor. Privacidade, né? Vai ficar vendo eu fazer meu totôzinho aqui? Licença, por favor. Privacidade, né? Mesmo que seja na casa dela. Não precisa ficar aqui, né? Agora, onde que é o cofre? Cleus, onde é o cofre? Ela foi pra lá. Mas ela tá me vigiando. Tipo assim, ela tá me vigiando muito. Olha isso. Pra eu não roubar a casa dela. Ai, que raiva sou. Onde que será que é o cofre? A gente tem que ser mais rapidinho. Tem banheiro aqui também. Vamos fingir que a gente veio usar o banheiro daqui. Eu não tô achando o cofre, galera. Deve ser aqueles cofres escondidos. Será que é aqui? Oi, amiga. Oi. Ai, gente. Cadê o cofre? O que é isso aqui? Ai, é o banheiro do outro. Gente, onde que é o cofre dessa casa? Será que é por aqui? Ai, gente. Eu nunca fui nessa casa. Gente, eu tive que ver o tutorial. E eu achei o cofre. Achei não, né? Eu vi o vídeo. Bom, eu vi que era aqui. Eu tinha que subir aqui. Gente, achei, achei, achei. Achei o cofre. Quer dizer, ainda não achei ele oficialmente. Ali, ele, ali. Ele está aqui. Ai, que legal. Ai, gente. Foi difícil, mas eu consegui. Olhando um vídeo no YouTube. Olhando um vídeo no YouTube. Mas eu consegui. Hi, hi, hi. Din, 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 din. Pra todos nós. Conseguimos depois de muita... Ih, lascou. Lascou. Agora vai ser a hora que eu vou testar. Ficar pequenininha. E usar esse troço que vocês falaram pra mim. Deu muito certo. Olha isso. Eu não sabia que ia dar certo. Deu certo, gente. A dica de vocês deu muito certo. Ui. Vamos lá. Agora a gente tem que pedir pra ir no banheiro de outra casa pra gente ver. Será que tem alguém aqui? Oi, querida. Tô precisando ir no banheiro. Será que esse aqui é o dono da casa? É. Vamos entrar aqui. Ai. Quase. Ai, cadê eu? Ai, eu tô ali. Oi. Oi. Posso usar o banheiro? Posso usar o banheiro? Me dá assim, ó. Oi, mocinha. Ai, gente. Lá vem. Posso usar o banheiro? Vamos ver. Ela falou. Oi, mocinha. Sim, me segue. Ai, gente. Ela tá sendo muito simpática. Eu não sei onde que eu vou fazer essa casa. Lascou. Obrigada. Gente, eu não sei onde que é o cofre dessa casa. Ai, meu Deus do céu. Pra que que eu venho também em umas casas que eu não sei onde que é o cofre? Eu pedi pra usar o banheiro, mas eu não sei cadê o cofre dessa casa. E ela foi muito simpática. Ai, gente. Que maldade. É aqui. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Gente, onde que é o cofre dessa casa? Parece que isso aqui é uma banheira pra mim. Porque eu sou tão miudinha. Mas, gente. Onde que é esse trem? Gente, tive que assistir o vídeo. E vamos lá. Assisti o vídeo. A menina tá me seguindo, a menina tá me seguindo, a menina tá me seguindo. Eu tenho que entrar. Eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir aqui. Beleza. Fomo. 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 Eu acho que é aqui. É aqui. É aqui. Eu vi que a menina fez um trem assim. É por aqui. A gente tem que achar, galera. Eu tenho que nadar aqui. Algum lugar aqui. Galera, galera. Galera de cowboy. Ai. Foi. Achei a passagem. Achei a passagem. Uhul. Uhul. Achei o cofrezinho. A menina vai ficar muito brava comigo. A menina vai ficar muito brava comigo. Cleusa, não foi minha culpa. Eu precisava para minha sobrevivência. Lascou. Lascou. Ela tá ali. Ela tá ali. Ela vai me ver. Ai, gente. E agora? A casa tá fechada. A casa tá fechada. O portão tá fechado. Ai, gente. Saí? Saí com a sacola? Foi o que deu? Ai, gente. Conseguimos. Foi difícil? Foi. Mas deu? Ai, gente. Que nervoso. Que dó. A menina foi muito simpática comigo. Eu fui lá e... E essa daqui? Vou falar. Oi. Vamos lá. Oi. Vamos ver se ela vai ser simpática comigo, gente. Eu senti que vai ser simpática. Posso usar o banheiro? Posso usar o banheiro? Vamos ver se ela vai deixar. Ai, gente. Acho que ela não vai... Não. E me baniu. Ela me baniu. Ela falou não. E me baniu. Nossa. Descobriu minha tática. Não gostei. Gente, eu quero também que vocês comentem pra mim. Nada a ver aqui com o vídeo, mas... Se vocês têm algum pet, me fala qual... Ela me roubou. A menina falou. A menina falou. Ela me roubou. Gente, me descobriram. Não deixa. Ela me roubou. A menina falou aqui pra outra. Posso usar o banheiro? Ai, gente, me descobriu. Ai, Cleus, a casa caiu. O que eu ia falar é... Sim, sim, sim. Deu um branco agora. É... A menina... Não, nada a ver com o vídeo que eu ia falar é... Se você tem um pet, comenta aqui pra mim qual o nome do seu pet que eu quero saber. O seu animalzinho. Se você tem um gatinho, um papagaio, alguma coisa assim. Eu quero saber o nome do seu pet. Vamos ver esse daqui. Ai, que dó. A menina foi muito simpática comigo. Vamos ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui, né? Gente, cadê a galera? Vamos, galerada. Cadê a galera, hein? Eu tô querendo... Eu quero ir no banheiro só. Vamos ver aquele ali tapou numa casa. Acho que tá. Ai, vai ser ótimo. Fala assim... Oi. Posso usar o banheiro? Oi, posso usar o banheiro? Ai, gente. Posso usar o banheiro? Posso, né? Já tô indo. Vamos ver se a outra vai brotar ali e falar alguma coisa. Vai, filho. Fala. Fala que eu posso. Posso, né? Posso. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Isso mesmo. Que bom que deixou, porque eu já tô entrando. Ih, lascou. Lascou, gente. Lascou, lascado. Ó, mas já saí com a grana. Ih, hi, hi, hi. Ih, hi, hi. Ele tá vindo com uma bomba atrás de mim. Só que eu tô correndo igual a pestinha aqui. Ih, gente. A menina devolve meu dinheiro. A menina grita devolve meu dinheiro. Ih, gente. Deu ruim. Deu ruim. Ih, Cleusas. Não deu bom. Hoje não foi um dia de sorte para alguns seres humanos. Nossa, gente. Mas deu bom. Passei, assim, uma raivinha. Porque eu não sabia onde que eram os cofres. Passei. Mas foi bom. Vocês gostaram? Porque eu gostei demais, gente. Foi muito divertido. Gente, ó. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar o like aí também. Que tem gente que não tá deixando. Tá esquecendo. Não pode esquecer. Gente, quero saber quem aí gosta de desenhar. E tem vontade de desenhar, assim, muito, 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 muito bem. E aperfeiçoar cada vez mais. Então, quem tiver vontade, tem um curso aqui na minha descrição. É só você clicar no link. Tá lá. Curso de desenho. E quem gosta de anime, é melhor ainda. Que vai aprender. É muito, muito bom. Tá bom, gente? É isso. Até o próximo vídeo, meus amores. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. E um mega beijo gigante pra vocês, meus amores. E fui!